A primeira delas que eu vou falar é o Code 2600, é um filme já constrador antigo, ele tem 10 anos, mas ele é muito importante para poder compreender e entender algumas situações. Então, é um documentário, esse filme, ele traz, então, efetivamente, a trajetória dessas tecnologias, é importante isso, ele vai pontuando através de eventos, de pessoas, a construção de todas essas novas tecnologias que a gente conhece e utiliza hoje. E ele trata muito da importância, então, da proteção de dados e mostra como os hackers passaram de crianças e adolescentes e jovens que faziam isso para, puro diletantismo, para deleite pessoal, para uma profissão altamente remunerada, tanto no setor de invasão, quanto no setor de proteção também. E ele trata dos ataques que aconteceram na Olimpíada de Londres, lá também em 2012. E aí E aí